E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Nas condições atuais da economia só dá para esperar mais desemprego. Aliás, a PNAD Contínua, que é uma pesquisa mais ampla, feita em 3.500 municípios, já havia registrado no trimestre encerrado em maio uma taxa de desemprego de 8,1%. Mas a tendência, independentemente da pesquisa, é de mais cortes, dado o enfraquecimento da atividade. Caminhamos para uma recessão que pode passar dos 2% este ano, contaminando também 2016. O anúncio feito pelo governo da redução da meta fiscal, da meta de superávit das contas, foi o reconhecimento que a economia deve ter desempenho muito fraco até 2018, com superávites magrinhos. O governo vai tentar apenas evitar que a dívida pública cresça demais. Os saldos previstos não devem melhorar a relação dívida-PIB. Ao contrário, essa relação pode até piorar, perspectiva que aumenta a possibilidade de um rebaixamento do Brasil na avaliação de risco, perdendo o selo de bom pagador pela incapacidade de gerar saldos melhores das contas públicas. Se isso ocorrer, a situação só vai piorar. O Brasil perde investimentos, o dólar avança. Para segurar o impacto na inflação, os juros têm de continuar altos, pressionando a dívida, que ainda terá um custo maior para ser financiada. Daí o esforço do governo em passar o recado, que mesmo reduzindo a meta, vai fazer mais cortes e tentar garantir maior receita. Só que aí também depende do Congresso para aprovação de medidas, como a repatriação de recursos. E depender do Congresso com a crise política que temos não é muito animador. Foi esse risco todo que fez o dólar comercial subir 2,17% hoje, com a cotação de venda em quase R$ 3,30. O Financial Times tem razão ao comparar a situação atual do país a um filme de terror sem fim. Temos a pior recessão dos últimos 25 anos, com desemprego crescente, investimentos em queda, inflação e juros nas alturas, crise política, risco de perda do grau de investimento. Pior, sem ações efetivas que mostrem um caminho para o governo retomar as rédeas da economia. Não para repetir as bobagens que produziram essa crise toda, mas para reverter o ciclo negativo e fazer a economia retomar o caminho do crescimento. Eu volto na segunda. Até lá.